O supermercado estava cheio quando o ladrão encostou num caixa vazio como quem não quer nada falando ao celular. Ele mexeu na cadeira, tentou abrir a gaveta. Depois de algumas tentativas frustradas, conseguiu tirar o suporte de plástico e roubar 200 reais. De acordo com a supervisora da loja, ele ainda tentou furtar um outro caixa, mas não teve sucesso. O ladrão foi reconhecido por outros comerciantes da região que já foram vítimas de assaltos na cidade. Legenda por Sônia Ruberti